Hoje eu olhei pra você e vi a peça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta toda a mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo, tudo em cena Não vou dormir, já me torneço Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Já deitei no seu sorriso, não fica a vontade Vem lá em casa, me matou, tira em coragem Só penso que seu amor impõe a esperança a viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Já deitei no seu sorriso, não fica a vontade Vem lá em casa, me matou, tira em coragem Só penso que seu amor impõe a esperança a viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, posso me esperar E hoje tudo bem, quero ser o seu bem Falta a mão do vão, vem, vão, vem Posso, presto, que não transpareço, mas eu já rezei Rezo o olho e fiz o sol, só tu me guardar Serei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Já deitei no seu sorriso, não fica a vontade Vem lá em casa, me matou, tira em coragem Só penso que seu amor impõe a esperança a viagem Eu já deitei no seu sorriso, não só você não sabe Eu já deitei no seu sorriso, não fica a vontade Vem lá em casa, me matou, tira em coragem Só penso que seu amor impõe a esperança a viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar